Ele pergunta, aquele livro do Altúcio já é um exemplo de Paralaxe Cognitiva? Eu não li, eu estou com esse livro na fila faz um tempão. Isso é uma tradução brasileira, não examinei isso ainda. Mas nesta época, logo posterior ao Renascimento, praticamente tudo que se escreveu ali já vem com Paralaxe Cognitiva desde o início. Por quê? Porque aquela época foi justamente onde se forma o conceito da ciência moderna. E ela se forma de uma maneira muitíssimo engraçada. Na época havia uma certa tradição de livros, que eles chamavam de livros de segredos. São processos ocultos da natureza. Quando você vai ler, na verdade parece livro de receita. Ensinando um monte de truque, de margiquinha, etc. Mas no meio ali tem receitas culinárias, tem formulinha de remédios domésticos para isso, aquilo. Circulava muito como parte, vamos dizer, da herança ocultista que foi sendo desenterrada nesta época. E, naturalmente, os fundadores da ciência moderna queriam se destacar dessa coisa. Não, isso aí tudo é macumba, não temos nada a ver com isso. Só que a inspiração verdadeira deles era aquilo. Aquele método experimental que eles estavam inventando era exatamente aquilo dos livrinhos de receita. Então, você tem um comprometimento íntimo entre o ocultismo e a ciência moderna que jamais pode ser confessado. Quer dizer, essa coisa rígida e esta autoimagem rígida e orgulhosa da ciência moderna, como uma coisa totalmente distinta do irracionalismo, do misticismo, ocultismo, isso tudo é uma camuflagem, isso não é uma coisa real. As relações entre ciência e ocultismo são tão íntimas, mas tão íntimas, que é impossível separar uma coisa da outra. Não dá mesmo. Claro que isso é um assunto que terá que ficar para mais tarde, um assunto de história das ideias, até nem de história da filosofia, mas nós vamos voltar a isso algum dia. Mas, nesta época, também se observa, paralelamente, um outro fenômeno, que é o das falsas autobiografias. René Descartes faz uma falsa autobiografia. O livro dele é Meditação Metafísica, é um episódio, é um biográfico. Contado de maneira radicalmente falsificada. E oferecendo, ao mesmo tempo, aquela experiência como fundamento de uma nova filosofia. Bom, então, os dados que você está contando já são falseados, recortados de acordo com o interesse que você tem. Você está dizendo que a coisa é uma narrativa real, mas é apenas uma figura de linguagem que você inventou para camuflar a experiência real. Então, os ensaios de Michel de Montaigne, é tudo inventado, é falseado, é um conjunto de procedimentos de retórica para dar a impressão de que ele está sendo muito sincero quando não está. Os escritos autobiográficos de Maquiavel é tudo falseado também. Mas é uma profusão de falsas autobiografias. Ao mesmo tempo, vai surgir o romance moderno. Começa a surgir o romance que é uma história inventada. Não tenho pretensão de ser verdadeira. Mas que, através da ficção, transmite alguma verdade profunda da natureza humana. Então, a partir dessa época é o seguinte. Só dá para falar a verdade mentindo. E quando tenta falar a verdade, também está mentindo. Então, a verdade se torna objeto da ficção. E a ciência tem um elemento ficcional e mágico ali dentro que ninguém quer reconhecer, mas que está ali presente. E que hoje a gente percebe com muita clareza. Então, esta é a época da paralaxia cognitiva. Mas foi ali que o Ocidente aprendeu a mentir. Quando passa dois séculos, chega no século XVIII, a mentira já é aceita como um procedimento intelectual normal. Por exemplo, o Voltaire de Derrô. E com o tempo, você vai aumentando este negócio da mentira e você pode... Quando você chega a ter fenômenos como, sei lá, da União Soviética, você tem um conjunto de mentiras que é imposto oficialmente até, sei lá, 300, 400 milhões de pessoas. Todo mundo sabe que aquilo é mentira, mas todo mundo tem que dizer amém. Eu digo, mas que loucura é esta? Como é que chegou nisto? Você estuda as origens da ciência moderna, você vai descobrir. Essa ciência foi uma grande descoberta, mas ela veio com uma tara hereditária e nós temos que cortar essa tara. Essa tara foi o quê? A rejeição da presença total. A ideia de que o mundo das ciências pode coincidir com o mundo real. Ele não pode coincidir com o mundo real. Eles são construções feitas humanamente em cima do mundo real. O Husser, inibido pelo subjetivo tradicional, chamava isso o mundo da vida, o Lebensfeld, quer dizer, o mundo da nossa experiência. Mas não é disso que eu estou falando, estou falando do mundo, não é do mundo da nossa experiência, estou falando da presença total que está abaixo da nossa experiência, que está fundamentando a nossa experiência, que todos nós sabemos que está ali sem que tenhamos a experiência diferenciada dele. Mas é esta presença que possibilita, como diz Lavel, possibilita a experiência e lhe dá toda a sua importância. Então, vamos dizer, sem a experiência da presença total, o resto não significa nada. E foi isso mesmo que a ciência moderna amputou. Amputou por quê? Porque ela já nasceu escondendo a sua própria origem. Ele vinha com, vamos dizer, um resíduo ocultista tremendo que jamais foi extirpado. Por exemplo, quando você lê aquela tese da Ana Maria Goldfarb, que era a esposa do meu primeiro editor da Nova Estela, muito boa gente, da alquimia química. Então, dá a impressão, não, o negócio começou como ocultismo e depois virou ciência. O elemento ocultista está presente lá até hoje. Vocês apenas o camuflaram. Está certo? camuflaram por quê? Porque na origem da ciência moderna ainda havia, vamos dizer, uma revivescência de seitas ocultistas que tinham ficado mais ou menos escondidas durante a Idade Média e que de repente voltaram e falaram agora nós vamos para um mau poder. Então, nós vamos derrubar a igreja católica e nós vamos tomar o poder. Mas nós não podemos aparecer com aquela cara de feiticeiro porque senão eles nos queimam e nós vamos nos desmoralizar. Então, nós vamos encobrir com outro negócio e vamos dar a impressão de que estamos num terreno neutro. Então, este é um dos mitos fundadores da sociedade moderna, mas é um mito. Por exemplo, quando você lê livros sobre o iluminismo eles dizem não, no iluminismo predominava ali a razão sobre a mística etc, etc. Está absolutamente falso. Absolutamente falso. O conceito que eles tinham da razão é um conceito eminentemente fetichista e mágico. Então, quando você observa a cultura real da época você vê que nunca pularam tantas seitas ocultistas, nunca houve tanta macumba quanto durante o iluminismo praticado pelas mesmas pessoas que estavam ali arrotando razão para todo quanto é lado. Então, existe, vamos dizer, quando existe, o mito fundador também tem a mentira fundadora. E nós temos que ter a coragem de sondar e descobrir, falar, alguém mentiu lá para trás e depois a geração seguinte esqueceu que era mentira. E viram o quê? Uma neurose. Que a neurose, na definição do meu amigo Fernando Alfredo César Mirro, é mentira esquecida na qual você ainda acredita. Então, como nos livrar da neurose? descobrindo qual foi a mentira ancestral e parar de acreditar nela. e até a próxima. Tchau. Tchau.